Agora você pode mandar na sua vida, mas esse é o meu programa, esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Segurando um tesãozinho enruxido. É... Ai... Eu não sei fazer isso, gente, aqui, na frente das pessoas. Eu, na verdade, me caguei, mas... Ai, você tem alguma... Pode fazer assim, com penetrada, como todo mundo vai entender que eu estou com tesão enruxido. Com penetrada, eu... Com penetrada... Ai, meu Deus. Tá. Não, achei que fosse penetrada. Mas pode, pode, lógico, com penetrada. Tá, fala, fala, então, fala. Você tem alguma técnica pra decorar texto? É vômito? Não. Ah, você teve um orgasmo. É. Ai, gente, eu fiz ela ter um orgasmo. Tô super feliz. E agora fazendo sim com a cabeça o tempo todo. Você tem alguma inimizade na casa? Não. Líria, você consome algum tipo de droga? Não. Obrigada. E agora, acabando de vir uma pessoa que acabou de tirar a calça. Você... Você gosta de assistir... Você gosta de assistir o trabalho dos seus colegas? Ah, eu... Eu gosto de assistir... Quer dizer... Opa! Você é mais... Nossa Senhora, hein? Não, eu acho bom. Eu acho... Eu acho... Eu admiro... Qual que é a pergunta? Agora é liderando uma greve. Você, que é uma pessoa que pode fazer o que você quiser. Você prefere casa ou apartamento? Eu prefiro casa. E você sempre mora em casa? Não. Sempre mora em apartamento. Pequeno, apertado. Então como é que você prefere uma casa? Porque quando a gente mora em casa, a gente vê o quanto o apartamento da gente era pequeno e apertado. E agora que é o mundo de uma criança... Tá fazendo alguma coisa... Felipe, só um minutinho que eu vou começar um quadro agora. Felipe, um minutinho que eu vou começar um quadro agora. Se dá aí. É, sai. Eu quero falar com você, tá? Por favor. Você é uma pessoa que se dá bem... Desce, Bartolomeu. Você se tá bem com seus vizinhos? Não, eu não tenho... Eu não tenho problema. Ela não falou que não é pra subir aí? Sai daí, ô criança. É minha filha, tá? Foda-se. Ah, tá, lógico. Pode educar. Vai, ô... Ela gosta da pepa? Ela gosta, ela tá chorando muito. Vai lá, põe na tele... Não, não é smart. É uma televisão que só tem dois canais. Tudo bem, né? Tudo bem, não tem problema. É, mas claro... Ela tá acostumada, né? Se vira, vou chamar esse... Com o ânion de mim. Vai. Fugindo de um pirocodrone. Fugindo... É... Oi, meu Deus. Você... Ai. Você... Eu vou ficar atrás desse negócio aqui, ó. Vai. Você alguma vez já foi... Mas ele voa, né? Ele voa. Já, algum... Algum fo... Nossa, tudo isso... Você aproveitou, né? Foi. Danada. Para, gente. Foi meu trabalho. Olha, ela tá aproveitando. Pior é que eu não posso fazer isso, porque eu sou uma atriz de categoria. Ah, aproveita, minha filha. Tá atrás de você, Lilia. Tá atrás de você. Tomou uma maravilhosa. Você é muito doce. Apesar de ter mandado a minha filha se foder, aquela... Tadinha, gente. Tadinha não. A vida é assim, querida. E você vai ter que abrir na mão. A sua filha é a coisa mais fofa do dia. Chega em 10 dias da internet. A sua filha é a coisa mais linda. A minha avó fala, cara, ninguém diria. A tua filha é bonita. Eu, ah, obrigada. Mas é verdade, ela fala isso mesmo, porque a família toda do Rafa é muito bonita. E nenhum é alfabetizado. E a minha família é toda de pessoas muito inteligentes e todos são muito feios.